Josias sucede a Amnon como rei, destrói os lugares de adoração falsa em Jerusalém e Judá e restaura o templo que foi deixado em ruínas. Quando o livro da lei é descoberto, Josias reúne todas as pessoas e lê o livro da lei. Eles determinam seguir a Deus de todo o coração e obedecê-lo. Por terem voltado a ele, Deus declara que não sofrerão os desastres que ocorrerão sobre Judá e Jerusalém. Sabe que o rei Josias foi impressionante, porque, entre outras coisas, ele promoveu uma grande reforma espiritual no povo, levando a população a buscar a Deus e sua palavra com renovado interesse. Agora, sabe qual foi o segredo de Josias? Está no verso 3 do capítulo de hoje. Está escrito assim, sendo ainda jovem, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, o seu pai. A infância, a adolescência e a juventude é a melhor idade para buscar a Deus, pois a transformação que Deus opera pode ter efeito ao longo de muitos anos de vida. Mas é claro que adultos também podem e devem buscar a Deus. Mas quanto mais cedo o buscarmos, mais tempo teremos para servi-lo. Busque a Deus agora. Ele quer você perto dEle. Bençãos do Pai Celestial para você e sua família. O Pai Celestial para você e sua família.